E aí pessoal, beleza? Tudo na paz? Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então galera, vou estar hoje apresentando aí mais um suporte de celular da moto que eu comprei. Então se trata desse suporte aqui de celular. Ele é dessa marca aqui, ó. Lua. Vixe, a caixinha tá toda detonada porque eu não fui trazendo, eu acabei misturando com as compras ali que eu comprei do mercado. E acabou estragando um pouco a caixinha, só que o produto tá bom, né? E fui comprar no Paraguai isso aqui. É, essa marca Lua, a marca, acho que é chinesa, né? É uma marca muito boa, tem muitos produtos. Eles fabricam muita coisa, essa marca aqui. É uma marca de boa qualidade, né? É uma marca chinesa, né? Só que é uma boa qualidade. Então tá aqui, ó, algumas coisas aqui que eles estão mostrando. Eles fabricam. Ah, isso que serve pra pôr em moto, bicicleta, até carrinho bebê. De colocar. Escrita em inglês aqui. Olha aí, ele é um bem bonito, tem um fibra de carbono. Aquele adesivo fibra de carbono. E vamos tirar ele pra fora, né? Vou mostrar aí pra vocês. Ele custou 5 dólares. Tá, 26 reais. No campo de hoje, né? Olha, ele vem nessa. Ele vem nessa embalagem aqui, ó. Ele é aquele sistema que é meio automático. Tem um botão que aperta. Ele fecha ou abre, ó. Coisa assim. Vou deixar aqui a sacolinha. Ó, que bonito que é, ó. Tipo a fibra de carbono. Aqui escrito. Lua. Olha o jeito que é que ele vai... Ele vai preso naquela outra pecinha. E outra pecinha lá. A moto, o bicicleta, o carro. Sei lá, que você estiver usando. O carrinho bebê, até ali. Mostra, né? E ó, que parte que eu gostei foi essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó. Que vai aqui, ó. Ele tem que forçar aqui. Pra essa bolinha entrar ali pra dentro. E isso aqui, aperta pra ele ficar firme, né? E essa parte que eu gostei muito. Ó. Ele é... Ele fecha muito, ó. Por exemplo, eu vou usar no... No travessa guidão ali da minha moto que eu tenho, né? Que ele dá estabilidade pro guidão. Eu vou mostrar lá. Como é que ele vai. Ó, tá o outro suporte meu. Esse aqui vai assim, ó. Por exemplo, ele vai assim, ó. Tem que ser aperta o tanto que quer, ó. Ó, ele vai aqui, ó. Derrota esse botão aqui. Aperta o tanto que quer. Ele fica bem fechado mesmo. Não precisa ir pra barranchinha, nada. Ó, então, essa cabeça aqui. Dessa peça. Eu gostei porque ele fecha bem mesmo. Ele vai fechar bem, ó. E já tem uma borrachinha aqui, ó. Ele fecha bem mesmo. Ele já tem a borrachinha aqui, ó. Já é com essa borrachinha, ó. Aqui pra agarrar. Ó, é um plástico, uma coisinha. Pra agarrar e pra não... Onde ele estiver preso, pra ele não... Não riscar também, né? Ficar mais firme também. E, ó, é bem bonito assim. Esse suporte celular... Ó, ele é assim, ó. Aqui ele funciona. Aperta os botão. Ele abre, ó. A gente dá pra celular até 6.8 polegadas. 6.9. Ó. Fica grandão. Ó. Tá vendo? Dei pra fechar. Só aperta aqui no meio, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Só que aqui tem que dar controlado. Senão é perigoso derrubar o celular ou quebrar o display até, né? E pra abrir é bem fácil, ó. Só aperta aqui, ó. Gostei muito isso aqui. Eu não instalei ele na minha moto ainda, mas eu vou instalar, né? E, ó, aqui ele fecha, ó. Ele fecha de uma vez. Tem que... Certo? Segurar aqui, ó. Ele fecha lentamente. Se apertar ali, ele fecha de uma vez. Depois, o celular... Não tiver bem ali, pode até derrubar o celular. E esse aqui é um... É um modelo novo, né? Um modelo novo, né? Dos... Suportes celulares dessa marca. Que vai pra moto, né? Ó, estralinho que legal. Fecha aqui, de... E ele vem nessa embalagem, ó. Tem só essas duas peças. Ele é... Prémontado já, né? Prontinho. Só chegar lá e... Encaixa ele aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. E põe na moto lá. E não vem manual nenhum. Encaixa. Encaixa, amassou tudo. É uma pena. Encaixa bonitinha. Bem bonitinha. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje aí. Que eu fiz aí. Sobre o... Suporte de celular pra moto. E pra outras coisas também, né? Pode usar. Tem o desenho ali, né? Na caixinha. E... Então, foi esse suporte que eu comprei. Mas eu vou usar na minha moto, né? Suporte de celular pra moto. Beleza? Eu vou pedir pra quem não é inscrito. Inscrever no meu canal. Deixa o like. E ativa o sino. Aplicações. Não esqueça nada disso. E... Compartilha muito. Muito. Esse canal aqui. E pra quem gostar. Vai escrever. Vai dar o like. Vai ativar o sino. Aplicações. Tudo mais, né? Beleza, galera? Esse só é o vídeo de hoje que eu fiz aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.